Ideal para a prática do esporte bretão, que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Pedro Henrique. Madson. Fernandinho. Thiago Heleno. Bola enfiada pelo meio da defesa. Preferiu recuar em vez de avançar. Marlon. Matheus Ferraz. Marlon. Tentou a metida de bola. Driblou. Boa jogada. Cruzou. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Fernando. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Lucas Silva. É, ele chegou cometendo a falta. Grande defesa do bolo. E ele chegou. Certo. E aí Não... Este...